Você já pensou em situações nas quais animais fossem capazes de salvar vidas? Talvez você não tenha ciência, mas isso acontece com muita frequência. Vamos descobrir um pouco mais sobre isso? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Mesmo com todas as atrocidades que o ser humano vem fazendo com os animais, eles parecem continuar do nosso lado, nos amando muito mais do que merecemos. Além de ótimas companhias, os bichos são extremamente leais e incrivelmente corajosos na hora de arriscar as próprias vidas para salvar uma pessoa. Em primeiro lugar, a Rainha dos Leões. Essa incrível história aconteceu com uma garota de 12 anos na Etiópia. A garota, cujo nome não é revelado, foi mantida presa durante uma semana por quatro homens que bateram nela e a obrigaram a se casar. Quando a polícia finalmente descobriu onde estava, os sequestradores decidiram fugir. Mas eles foram impedidos por três leões que os atacaram. Os leões pensaram que a garota era um filhote, já que estava chorando, e a protegeram até a chegada da polícia. Os leões não fizeram mal a ela. Se não fosse por ela, a jovem mergulhadora teria morrido afogada. Em segundo lugar, a proteção de um gigante. Nauser, uma bióloga que trabalha com baleias, estava realizando uma pesquisa, e enquanto mergulhava no Oceano Pacífico, um tubarão-tigre se aproximou. Uma das baleias, que geralmente protege outras espécies, protegeu a cientista com seu enorme corpo, e a levou até a superfície, onde estava sua equipe. A bióloga se mostrou incrivelmente impressionada com a intuição do animal. Em terceiro lugar, elefante salvador. Os melhores amigos sempre estão ao nosso lado, mesmo quando não há ameaça. Este bebê elefante da Tailândia interpretou mal os gritos de seu dono, e pensou que ele precisava de ajuda quando, na verdade, estava apenas querendo chamar a sua atenção. O pequeno cão lá não pensou duas vezes e, abraçando da Rick Thompson com a sua tromba, o empurrou até a margem. O homem resgatado ganhou algo além da segurança. Ele foi testemunha de uma verdadeira demonstração de amizade. Em quarto lugar, inteligência do coelho. O homem diabético que recebeu ajuda em tempo é o Simon Setegal, de Cambridge, Reino Unido. Ele estava assistindo televisão com a sua esposa quando de repente perdeu a consciência. A senhora Setegal pensou que ele estava dormindo, mas seu coelho, Dory, percebeu o perigo, saltou sobre o seu peito, e deu tantos tapas que a esposa percebeu. Ela chamou a ambulância imediatamente e o homem foi salvo. É sempre bom prestar atenção na reação dos animais, eles possuem uma sensibilidade que nós jamais teremos. Em quinto lugar, o cachorro contra a cobra. Khan, um doberman da cidade de Caires, Austrália, arriscou a própria vida para salvar a filha de seu dono contra um ataque de cobra. Um dia, os dois brincavam no jardim quando Khan, um cão que fora dotado de um abrigo, percebeu que ao lado havia uma cobra venenosa. No começo, o cachorro tentou fazer com que a criança se mantivesse longe, mas percebeu que a estratégia não estava funcionando. Khan precisou empurrar a pequena Charlotte a um metro de distância. Ela foi salva, mas o cachorro foi picado. Ainda bem que a mãe estava em casa e o levou ao veterinário. Khan sobreviveu sem sequelas. Em sexto lugar, uma cabra de estimação. Quem disse que uma cabra não pode ser um bicho de estimação? Ou mesmo uma heroína? A pequena Abigail, do estado de Arkansas, Estados Unidos, recebeu um presente de aniversário que salvou vidas. Uma cabra chamada Speed. Um dia, as duas dormiam na sala quando Speed percebeu um sinal de fumaça e começou a saltar sobre a pequena. Ao acordar, ela viu que a casa estava pegando fogo, correu até o quarto dos pais e eles viram que a garagem estava em chamas. Todos saíram sãos e salvos. Infelizmente, a casa ficou bastante destruída, mas graças a Speed toda a família foi salva. Agora, a cabra é um querido membro da família. Que cabra arretada de boa! Em sétimo lugar, urso contra um saparda. Robert Biggs, um escalador muito experiente, caminhava por uma floresta na Califórnia, Estados Unidos, quando percebeu uma ursa com seu filhote. Robert parou um momento para olhar quando foi atacado por uma um saparda, ou puma, pelas costas. O animal não alcançou seu corpo, porque ele estava com uma mochila, mas, ainda assim, apenas a sorte poderia salvá-lo. E ela veio. A ursa. Ela se lançou sobre o animal que saiu correndo para o meio da floresta. O escalador saiu com algumas feridas e com uma bela história na memória. Em oitavo lugar, Porquinho contra incêndios. Lack, um simpático porquinho, é o querido bicho de estimação dos filhers, uma família dos Estados Unidos. Ele os acorda todos os dias de manhã. Um dia, ele começou a correr pela casa aparentemente muito incomodado. E Natharel e suas netas não perceberam a fumaça, mas o porquinho, sim. Toda a família foi salva e a casa ficou completamente destruída. Em nono lugar, elefante no tsunami. Amber Owen estava de férias na Tailândia durante um dos mais graves desastres naturais da história, o tsunami ocorrido em 2004. Ela estava montada no elefante Ning No um dia pela manhã, quando ele começou a correr fugindo do mar. Foi aí que a garota percebeu que uma enorme onda se aproximava, e que o animal fugia o mais rápido possível. Ele a levou para um lugar seguro onde ela ficou com a família. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!